Que dó do Ceará, mamãe Cateia entrou no caminho Vinedeto tá, que chora, caiu pra tropa do mito Agora eu entendi que o Luiz Bom é o Fernando Eu olho o Ceará, vampirudo tá chorando Mas se o dragão tá safe, quem chora é o colorado Tão vendo até vulto do goleirão que tá bem diabrado Pobre do Ceará, se caiu pra um peruano Trombou o meu cara e o peru entrou no ângulos Imaginador, Rita, igual a do Timão que tá se queixado Porque o Queixada macetou de novo Enquanto o Yuri Alberto é um baita soca fofo Que não chuta, tá com medo Ei Neto, grita bom pros caras tomar jeito Quem quer ver milagre no maraca é louco Não adianta fé no inferno continuoso É fatura ou boleto Escolhe coringão freguês sem seu direito Ô, Portuga, se manca que o Cap do Orival é perfeito Vira o freguês Ao Corinthians na sofrência Toma na pulsão, vai Oi Norte Quanta eliminação Tem mais, meu amor Ainda tem o galão, hein Chama Oi O bonde do Cap fez churrasco de estudantezinho Com a força do Vardo, Vitor, Rock e do Fernandinho Nosso big frio é bravo, sempre tem um plano E o rock é um piago, as peris de uma manjo Já o Hulk no Allianz Parque Vendeu bem mais pipoca que o Cinemark Tem herói da máfia, viciado em choro Nem com dois a mais, quando tô ganhando o porco Pra que bunda, pra que peito Se tromba com verdão e sai tremendo inteiro Galo Paraguaio foi encontrado morto Ó, pra de quem tem pacto com o Capiroto Pobre cuca Freguês mesmo E tem nota oficial do Atlético Noteiro O repúdio é tão grande que o treinador Abelão tem que ir preso Se o Abel não foi cana dentro de um camburão Não tem jeito E tem nota oficial do Atlético Noteiro Obrigado.